E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Eu espero se você vai ser isso tudo, que você não vai aguentar no conteúdo, é verdade o desafio, aceitou minha ira, a verdade é que o Mike Zin só fala mentira. Eu não falo mentira, irmão as palavras é uma bloca que atira, na moral aqui você não é MC, é mentira, eu quero ver você me tirar daqui. Você vai perder pra mim, sim, porque só conta mentira, falou que o verso é uma bloca que atira, é uma bloca que atira e que tem bala no pente, que é jogada em mãos erradas e mata gente que inocente. Mas pra gente que inocente, eu chego no verso agora que é inteligente, isso é rima e não é apelo, fala muito de pente e de arma, saúdo o pente e do cabelo. Você não sentou arma, vai tomar no seu cu, foi que você tem que nem lá na zona sul, aí parceiro, eu tenho essência, eu só uso meu pente, mas os me bala na concorrência. Eu vou na zona sul, sou na zona este, eu vim da quebrada e rimam pra peste, agora a gente se atrapalha, mas dona sul, quem tá contando mentira pra ganhar batalha. 3, 2, 1, Riva, vem pra cima que você sabe que rima já dispara pra sua cara, porque não tem como você ir atacando, falando as parada que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo, mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falou que eu ataco, falou que eu ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro, eu nem te ataque ainda Eu sou de jovem, por isso que se repassa Já mais de jovem que eu sou jovem, até que cê toca eu passando mais uma marcha Sei que cê é jovem, só tipo interlobre, mas mano, minha trifit é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas, quem domina é os trinta Tá ligado que nós mesmo mandando, pra que o bom que é com o mandamento E quando eu rimo cê fica em choque, e pergunta, mano, fala trezentos Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio superchoque, tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom, não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente Falou que quem domina é os trinta, quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é prago, mas eu já tô ligado, nós chega tranquilo e calmo zoando Você porque é desnecessário, por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, minha lata, meu parceiro, o pente tá comigo Sua cima cê não tira lá da tiar Então pega o pente gato, cê se faz a rima louca Magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba Sabe que... Tá bravo lanter assim mas eu�, tô rima Só que tão bravo mano, sabe que cê tá fudido Cê falou tudo basicamente, voando değil ы Se handlar phenomenon and doring Eu acredito nenhum rock de comigo Ninguém tem honrado parceiro ainda não acabou Você tá muito duro arrogante Cê tem que entender que cê job E quando cê chegou ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, vai se contra mim, você já vai se fuder A do pente tu escutou, vai escutar até responder Calma mano, que contra mim, cê tá corrompido Hoje não é sereia, eu só boto cor de rosa Porque quando chega na minha frente tá fudido Aquela salva de palmas, família, aquela salva de palmas Tudo bem, eu vou começar Por fim, eu perdi um espantar, eu vou fazer acontecer Já perdi um empolvado, eu já perdi batalha Eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceiro, eu vou além Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faro limpa Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também E parceiro, que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha dúvida Esquecendo o meu oponente que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo No momento que eu tô fazendo a minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Por isso que agora eu vou pensando em ti, tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você voa, tipo uma alma penada Você fala tanto que aprende e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada, mas tu é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo Na sua mente cê tá no fundo Calma, e agora cê não continua Pronta, meu parceiro, você não é nada Quer falar de mentirosa, tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha, por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte, cê é o maior que vai Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar, cê tá ligado Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é um campo minado Visa no canto errado que tu volta sem a sua Três, dois, um Viva! Viva! Você quer falar de mente, agora mano Por isso que você mete na minha frente na sessão Na verdade você pode atirar minha mente Maloqueiro de verdade, rima como coração Você quer falar de melba Agora no fim Então tô pensando em cada quatro da tua mente Quero ver bomba suficiente pra me explodir Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Meu nível é hard Sabe truta pra vocês essa tarde Eu sou tipo um rapar Como fala que eu só ganho aldeia Se eu classifiquei lá na batalha da arte Cê tá ligado que faz parte de rendo Pra queimar eu acordo cedo Eu me classifiquei na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Cê tá ligado, né, parceiro? Que a bola cê tá errado Ela até falou que falou lá na arte Mano, vou explicar que a bola cê tá revoltado Você ganhou lá na minha quebrada Ô meu parceiro bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente você ia ser cobrado Aí, ô foda Aí, ô foda Aí, ô foda 3, 2, 1 Então vem cobrar Que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho Eu mantenho minha disciplina Você tá ligado que pra fazer verso Mano, o cante nunca afina Cê quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano Sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá no estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado Mano, eu vou matar Realmente tudo Eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto Ele tem nada pra me pagar Aí, sinceramente Mano, eu vou te falar uma fita Você tá ligado Consigo no caso Você é um arrombado Não tem nada pra pagar Se o quesito é cristal E você é só um zé pagão Logo você quer me chamar de zé pagão Mano, você é um fudido Acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira Foi você Pagando de bandido Aí Eu sempre penso na camarada Porque pra mim ganha várias batalhas Nunca paguei de bandido Da minha quebrada Só que você esqueceu uma fita Essa rima tá batida Você sabe, passou batido Mano, tá ligado Que esse cara na batalha Agora tá querendo Até ser meu inimigo Você falou que eu ganhei Fama na minha música Só porque eu falava de bandido Só que antes de eu ganhar Fama lá na música Eu já espancavo Esse erro de fudido Como? Como foi isso? E chega aqui em frente, moleque Entende a rima Sabe que eu não sou um pé de breque Eles pedem rima E você é pé de breque Como que você me espancava na batalha Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, você tá no passado Fica toda hora falando Que é campeão Que ganhou várias Mas não tá ligado Não tá ultrapassado Eu vou te falar Uma vida camarada Você tá ligado Que pra mim você é um otário Você tá perdendo tempo aí Contando folhinho Enquanto eu só continuo Contando o saldo bancário Palmas e barulho pra essa batalha É fato, tem três Queria entender A burrice de vocês Porque eu quero entender A burrice de vocês Você podia me apanhar Você mandou o meu freguês Ele falou pra começar Não era quatro nem três Mas na hora de rimar Gaguejou, verso não fez E já deu pra entender Que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo Isso é medo de fim Medo de você Toma sorte, gente O que você vai fazer? Medo de você Aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se tombou Você lembra do que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá dentro agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Eu sem medo de você Toma parte da mala Eu nunca vi capa preta Tem medo de um chihuahua Apanha do que esquece Na frente do povo Você não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma e trilha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora É nível entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua Morte mais de piqui Eu nunca vi um chihuahua Morder mais que pitbull E assim que cê falou Te mando tomar no cu Falando de filha sonora Vai tomar no seu cu Minha rima é a trilha de você Voltando pro sul Parqueiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquilo eu tô te escutando Carqueira sonora Aprende a passar cabeça E me respeitar agora Apoca do poqueira Bum Bum